Novidades sobre a Era que saíram agora lá na revista Smite Pra quem não conhece a revista Smite, é um site bacanudo que traz novidades aí sobre Smite Então comece a acessar a revista Smite, acompanhe eles no Twitter, acompanhe eles em todos os lugares se você quiser acompanhar Tem o link pra vocês na descrição, tá bom? A Era vai chegar ao Smite e ela vai se transformar em um pavão Eu acho que tem uma pegadinha aí no título porque isso é traduzido, tá? Mas a gente vai entender aqui agora Foi postado hoje pelo José Barosso, um amigo nosso aí, muita gente boa, muita gente fina Que disponibilizou alguns códigos pra gente, então vai lá, compareça na revista Smite antes que eu corte a sua cabeça Vamos lá, Era, a rainha dos deuses, será o próximo personagem que chegar ao Smite Dada a relevância de Era no panteão grego, estou um pouco surpreso por não aparecer em Smite É verdade, né? Dada a relevância dela, surpreso pra ela não chegar no Smite a... Antiga antes, né? Enfim Quando ela chegar no patch 5.19, Era será a vigésima figura da mitologia grega que entrará no jogo No entanto, ela não estará sozinha, pois ela será acompanhada no campo de batalha por Argus, o seu sentinela fiel e protetor Aí temos aqui imagens e pá, às vezes, me dá e pá, às vezes Isso não será como a relação entre Silvânia e o seu mestre No entanto, por outro lado Quando Era precisar de Argus, ela vai poder usar o seu último recurso Abrir um portal divino e levar seu parceiro a bater no campo de batalha As outras habilidades de Era permitem que ela mude a forma de seus inimigos Aí é o que eu falei, né? Ela não... Eu acho que ela não poderá se transformar Mas ela vai poder transformar os inimigos em pavão Que é aquele polimerizar Acho que eu falei certo Que o Azaluz tem lá no Heroes of the Storm que transforma a galera em portinhos lá, é bem legal As outras... Ah, tá Em inimigos Do ponto de vista do trailer, parece que ela será capaz de transformá-los temporariamente em pavões Um animal sagrado para ela em todo o mito grego A gente tem o Sennonos fazendo isso, transformando a galera ali em porquinhos também Então a gente vai ter aqui a Era com uma habilidade fazendo isso no Smite Só pra gente ter um comparativo aqui, tá? O trailer de Era, que pode ser visto abaixo Explica porque a deusa esperou tanto tempo pra chegar na batalha Eu vou dar uma passadinha de leve aqui no trailer Mas entrem no link da descrição e vejam o trailer por lá, beleza? Tudo bem Temos ali Eu trolei vocês, caramba Clica no link aí e dá uma olhada porque é sacanagem ficar pegando e colocando tudo aqui Porque isso daqui é tipo uma forma de você retribuir o site por estar disponibilizando as informações Então você cria um conteúdo que direciona a galera para um outro conteúdo E assim todo mundo acaba ganhando, isso é bem legal Nós não sabemos muito mais sobre a Era neste momento Mas além de ser capaz de invocar Argus e polimorfizar Nossa, falei tudo errado aquela hora Seus inimigos A Era diz que ela pode ter ser magia divina Eu não tenho certeza sobre o último Mas essas duas primeiras piadas me lembram de Iver e Lulu do League of Legends Me lembra coisas diferentes Me lembra o Azaluz e outro personagem aí que eu não conheço ainda Mas um dia eu vou conhecer o... Me lembra o Azaluz e o Nazibo, né? O Nazibo para evocar o Argus e o Azaluz para poder transformar a galera em pavão Acho que seriam os personagens que eu conheço, né? E sugerem que era provavelmente a pessoa certa para o papel coadjuvante Então tenha cuidado com ela no próximo patch Bem galera, essas foram as informações postadas aqui no site Revista Smite O link vai estar na descrição Clica, vai lá, confere o trailer Escreve aqui nos comentários o que você achou Apoie o conteúdo de Smite neste canal E apoie o conteúdo de Smite no Brasil O Smite vive um momento muito ruim Isso daqui é uma coisa que eu falo para vocês Com dor no coração O Smite tem caído muito de visualizações Não só no meu canal, mas na maioria dos canais e streamers Se você for na Twitch, tem menos de 3 mil pessoas assistindo o Smite Então a gente precisa cada vez mais De cada membro da comunidade brasileira Não só brasileira, mas de todos os outros lugares Se unirem para levantar o jogo E talvez uma das melhores formas de você fazer isso É apoiando a criação de conteúdo do jogo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Ou leve sim Um abraço, valeu, fui!